Sob a vigência do Código Civil de 2002, é válido o aval prestado em notas promissórias sem o consentimento conjugal, já que nesses casos se aplica a legislação especial que rege as promissórias, a qual dispensa a autorização do cônjuge. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. No caso analisado, uma dupla de empresários deu aval em notas promissórias sem assinatura da esposa e da companheira. As duas tentaram na Justiça a anulação do ato com a aplicação do artigo 1647 do Código Civil, que prevê a necessidade da hortoga conjugal nessa situação. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o pedido e as mulheres recorreram ao STJ. Ao analisar o processo, a relatora ministra Nancy Andrigue afirmou que a regra da hortoga conjugal não deve ser aplicada a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, como é o caso das notas promissórias, já que a lei especial aplicável ao caso não impõe essa mesma condição. A magistrada disse ainda que esses títulos estão fundados em uma relação de confiança entre credores, devedores e analistas, na medida em que os atos por eles lançados no documento vinculam a existência, o conteúdo e a extensão do crédito transacionado.